Quantos pares distintos de letra são possíveis de serem construídos com as letras da palavra coragem? Então, ele quer formar pares, né? Ele quer formar grupos de dois, ele quer formar pares. Aí, vamos lá, primeira coisa que vem na cabeça do aluno. Pô, beleza, Marcão. Ele quer formar pares, né? Então, eu tô ali quantificando, né? Eu tô querendo saber, em outras palavras, quantos grupos de dois eu consigo formar com essas letras. A ideia é essa, né? Pares, dois. Então, quantos grupos? Então, é um probleminha de análise combinatória. Falou em quantidade de grupos, é um probleminha de análise combinatória. Aí, vem uma outra coisa, né? Já identifiquei. Análise combinatória. Grupos, análise combinatória. Agora, é uma combinação ou é um arranjo? Ou é uma combinação ou é um arranjo? Vamos lá. Pra você saber, você tem que perguntar. Faz uma perguntinha. Se a ordem importa, se a resposta for sim, o probleminha é de arranjo. Se a resposta for não, o probleminha é uma combinação. Então, vamos lá. Eu vou estabelecer aqui um agrupamento. Vamos lá. Eu vou formar pares. Vou formar aqui o par com as letras C e O. Formei aqui um par. Pô, o par C e O é o mesmo? O a C? Eu tenho aqui o mesmo agrupamento? Sim ou não? Sim. Então, trocando os elementos de posição, a ordem não importa. Por quê? Eu continuo com o mesmo agrupamento. Só você lembrar aí. Vamos lá. Cria aqui um exemplo. Vou criar aqui um exemplo. Marcos e Renato. Renato e Marcos. Ou seja, trocando a ordem de posição, eu continuo com o mesmo agrupamento. Ou seja, nesse caso, resumindo a parada, a ordem não importa dentro do grupo. Se a ordem não importa, isso é um probleminha clássico de combinação. Legal? O par C e O é o mesmo par O a C. Então, a ordem não importa. Se a ordem não importa, o probleminha é de combinação. Então, para saber quantos grupos eu consigo formar, eu tenho que fazer a combinação de sete letras tomadas duas a duas. Por que sete letras? Por que a palavra coragem tem sete letras? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu vou agrupar essas sete letras duas a duas. Então, eu vou ter que fazer a combinação de sete para dois. Aí, entra o método MPP. Combinação de sete para dois. Sete abre dois. Então, eu vou abrir aqui dois números. Sete e seis. Abre o dois, divide por dois. Dois fatorial, que é dois vezes um. Simplificando, 6 dividido por dois vai dar três. Sete vezes três vai dar quanto? 21. Então, o que significa esse 21? A quantidade de pares de letras que eu consigo formar. Olhando aqui as opções, gabarito, letra D. Opa, curtiu essa dica? Agora, imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula. Eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por sete dias. Se em sete dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses sete dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto. Para cima deles. E até as aulas. Valeu.